Mas aí, deixa eu entrar nessa questão do risco da estagflação com vocês pra entender melhor, porque a gente abre que todos os portais só se falam isso, né? Por que que muitos economistas estão realmente falando isso? Porque assim, agora quando vocês trazem esses dados, mostrando que então a retomada, pelo que eu tô entendendo a linha de raciocínio, tá? Posso estar errada, mas vamos lá. Se a retomada não tá tão igual a gente estaria, ou planejando, ou prevendo, ou esperando numa expectativa maior e a nossa inflação, por enquanto, praticamente, permanece alta, vocês acham que sim, seria possível a gente estar chegando nesse nível aí de uma estagflação? Seria possível falar isso no Brasil? Ou é um exagero? Eu acho que é um exagero por enquanto, porque vamos lá, ó, crescimento do PIB em torno de 5%. A gente pode até discutir se vai ser 4,5%, 5,10%, sei lá, mas é positivo. E o crescimento do PIB, como o Cabral já falou aqui pelos dados do IBCBR, é um crescimento real, já desconta a inflação. Mas é pequenininho perto do, né? Foi pequenininho, né, Cabral? Você falou qual que deu a diferença? Não, não, mas esse é o IBCBR, mas se a gente pegar o PIB em 2021, crescimento aí de, sei lá, 4,5%, 5,04%, enfim. Então, crescimento real. Você tá falando, não, o PIB tá crescendo, mas tem uma inflação alta. Aí a gente pode ir pro ano que vem. Ah, o ano que vem tem dois pontos. Vai ter esta inflação de 12 meses a 10%? Me parece que não, né? Então, a gente pode falar de uma inflação de 4,5% pra um crescimento de 1,5%, de acordo com o que tá no Fox. Isso não configura estagflação. Pra ser uma estagflação... Mas você tá otimista, assim, pra 2,2%? Não, não. Eu acho que 1,5% é horrível. É que a gente se acostumou com esse crescimento de 1,5%, 2%, enfim. Mas não é um crescimento bom, não. Agora, pra ser estagflação, que aí é muito pessimista, eu tô falando aí de um decréscimo de PIB, ou pelo menos o PIB no 0 a 0, e uma inflação de 7% ou 8%, né? É acima da meta, né? Bem acima do teto da meta, né? Eu não vejo esse cenário, nem em 2021, e também não vejo isso pra 2022. Se você pegar a definição técnica de estagflação, seriam 6 meses de PIB negativo. Ah, tá. Mensais, né? Mensais. Então, só que o IBGE libera trimestral. Então, nós tivemos... É, porque o Banco Central libera mensal, e o IBGE libera trimestral. Porque o IBGE é muito mais abrangente que o do Banco Central. O PIB do Banco Central, o IBCBR, é pra te tirar o voo cego de ficar 90 dias sem nenhuma informação. Ok? Mas o do IBGE é oficial. Então, o que que acontece? O segundo TRI a gente esteve negativo. Se, por acaso, o terceiro TRI a gente estiver negativo com a inflação divulgada, isso, tecnicamente, é uma estagflação. Porque você teve 6 meses de PIB negativo, mesmo muito próximo a zero, mas é menos. Lembra até que Paulo Guedes até brincou. Se usasse uma ou duas casas decimais, tinha zerado e não caído 0,10, porque foi 0,05, arredondamento. Um negócio desse lá na época que divulgou o PIB, no dia 1º de setembro. Então, se você, por acaso, em julho, agosto e setembro, você tiver uma queda de PIB de 0,01%, que é a menor queda possível. A principal queda é próxima de zero. Vamos lá. Aí nós vamos ter 6 meses de queda, que seria abril, maio e junho, que já foi divulgado, menos 0,1%. E julho, agosto e setembro, que vamos dizer que caia de novo menos 0,1%. São os dois dados trimestrais. Dois dados trimestrais viram semestre. É, na margem, sim. Com a inflação alta, isso é considerado um termo estagflação. Mas não no ano. É. Não no ano. Então, pode ser que as pessoas estão começando a raciocinar o seguinte. Quando sair o PIB do terceiro TRI, se sair negativo, nós vivemos um ambiente de estagflação. Mas eu acho todos os dois números tão residual que é mais para chamar atenção do que coisa prática. Mas os livros técnicos dizem sim, é estagflação. Mas tem mais de erro, né? Pelo amor de Deus.